só vamos dar continuidade aqui então ao nosso projeto ou parte final de projeto trabalhando a responsividade faltou só um pequeno detalhezinho aqui é o seguinte tá nessa parte do menu a hora que está disposto desta forma né da forma horizontal por linha o nosso app tá esse link aqui ele é o último da direita que tem um certo destaque tá as bordas normalmente nisso enfim são um pouco destacadas quando em termos de menu tá coisas intermediárias eles ficam aqui aí vamos supor que a hora que a gente faça esse movimento aqui né eu faço essa redução é dimensão é porque a gente queira dar destaque para o nosso app em vez de deixar lá embaixo até porque às vezes dependendo da quantidade de menus ele nem vai aparecer inicialmente na no display do do celular da pessoa eu quero pegar quero jogar ele aqui pra cima para dar um destaque para ele para o cara abrir a página já vê ele logo de cara inclusive poderia até subir com o home se fosse o caso é mas enfim é eu quero alterar a ordem dele para isso a gente tem aquela propriedade do order tá no do flex a gente aplica direto no item propriedade de item tá é então vou pegar onde que a gente faz a alteração do menu né é nessa parte aqui com novecentos e vinte e aí que que eu vou fazer bom é o e essa entradinha do menu aqui onde temos o nosso app ele é a última tá dos li's aqui dentro do links nave tá então eu vou pegar aqui o último filho last child dos li's do links nave eu vou falar que a ordem dele é a ordem padrão é menos um né então vou colocar por exemplo é menos dois e aí o que que vai acontecer na nossa página deixa eu voltar pra nossa que é essa daqui né hora que eu deum atualizar tá ele foi o primeiro agora é o primeiro porque todo mundo por padrão tem menos um tá e se eu quiser que o home apareça antes dele ainda eu tenho que fazer ele ter uma ordem menor que a do nosso app e o home é o primeiro filho né então a gente vai pegar aqui esse carinha aqui só para colocar em ordem o first child dele vai ser menos três e agora sim a gente tem aquela nossa essa ordem que a gente quer que eu quero pelo menos tá é vou mexer aqui embaixo agora tá eu vou começar é trabalhando desse nesses dois últimos aqui que eles são mais fáceis tá é então esses dois últimos vão tentar achar uma dimensão boa para eles aqui ele já começou dá uma espremida né vou pegar até aqui setecentos setecentos e noventa tá a partir de setecentos e noventa a gente altera ou até setecentos e noventa a gente vai colocar um outro display para esse cara aqui tá então colocar um arroba mídia setecentos e noventa vamos pegar qual que é o componente dele esse das imagens né é essa lista aqui que a gente tem peraí isso mesmo qualidade garantida é moda principal isso vamos colocar lá então aqui embaixo tinha feito com outro estilo né tudo com classe então ponto e aí o display dele já é flex né vamos colocar o flex direction para colo e aí vamos ver o que vai acontecer tá já ficou aqui porque o align items a gente pegar lá o nosso componente original tá o align items já tava no centro né que a gente utilizado o align items para centralizá-los é no eixo vertical hora que eu troquei a direção né troquei o flex direction dele né o peraí que eu tô falando assim troquei o flex direction agora é de assim então o align items tá certo ele tá centralizando eu tô confundindo as coisas tá centralizando de fato no eixo horizontal né então eles ficaram centralizados no eixo horizontal é que deu deu uma noiada agora aqui tá então por isso que ele já parou aqui no centro eu de fato não vou alterar isso daqui essa parte aqui de baixo né é eu já vou na verdade né eu não vou nem mexer no flex nessa parte aqui ó tá porque que tá assim de fato o p inteiro se a gente pegar aqui o nosso footer esse p inteiro tá vendo que o p inteiro ele tá centralizado mas o conteúdo dentro é do p ele não tá centralizado então a única coisa que eu vou fazer é nem mexer na responsabilidade que eu não preciso tá eu tenho aqui o rodapé principal direitos p o margem dele tá zero vou colocar aqui text align center no estilo normal mesmo que ele não vai afetar quando tiver responsivo ou não tá agora aqui eu der uma diminuidazinha tá ele já fica aqui centralizado ok então tá faltando a gente mexer nessa parte aqui tá acho que é uma das mais complicadinhas para a gente mexer aí vamos lá pegar um tamanho aqui 500 tá quentinho tá bom né a partir de 500 aqui ó tá legal melhor dá para colocar mais 480 480 é 480 a partir de 480 eu vou alterar o posicionamento desse cara aqui enfim tem que alterar alguma coisa desse cara aí tá vou colocar aqui até 480 tá mas percebam que no meu exemplo colocar aqui né tá ele ficou com um flex aqui né o display flex dele tá por coluna né ficou um em cima do outro tal mas se a gente olhar no nosso original né vamos pegar quem que é o cara primeiro aqui é esse carinha aqui certo é o nosso rodapé principal nave o flex direction dele já tá por coluna né então eu vou alterar o flex direction dele e vai continuar sendo por coluna tá já tá disposto só que 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 aconteceu aqui eu tinha limitado o rave dele tá e aí a hora que não cabia colocar mais um item na orientação de coluna ele quebrava para coluna do lado porque eu tinha um flex rop igual a rop tá então o que eu vou fazer a priori é aqui eu tenho um rave limitado ali eu não vou limitar o rave fala ó rave ocupa o tamanho que você tiver que ocupar de acordo com os itens que você tem tá então aqui dentro outro deste carinha aqui o rave opa o rave vai ser alto tá e agora vamos alterar para o lado aqui tá ó agora ficou alto ó ele continua com orientação de coluna mas na hora que atingir o limite ó agora você não tem mais limite tecnicamente né você vai ocupar o tanto tá que você deveria ocupar se você colocasse todos os seus componentes nas colunas certo legal mas tá zoado né porque ó produto começando aqui outro produto começando aqui outro produto começando aqui que que tá acontecendo aqui que tá doido desse jeito tá bom se a gente olhar as nossas divisões aqui eu tô no footer né footer ó rodapê principal tá vendo ó que cada div ela tem o seu tamanho alto ajustado tá vendo aqui ó cada divizinha tem o seu tamanho alto ajustado por ocupando todo o seu tamanhão e cada div né ela tá centralizada perceba que se eu pegar esse plano tá vendo o quadrinho selecionado ali do plano ele tá no centro tá então de fato ele tá centralizado esse carinha aqui ele de fato tá centralizado tá só que eles não estão centralizados vamos dizer assim todos juntos tá cada um por si né então o conteúdo deles né é tá meio bagunçadão aqui tá bom primeira coisa que eu vou tentar fazer para deixar menos bagunçado e mais parecido com o que a gente tem aqui vai ser o seguinte ó nessa situação tá é vou pegar o conteúdo ali cada cada rodapé principal list cada divisão dessa eu vou colocar aqui ponto rodapé principal list vai ter o seu text align center tá só para deixar os elementos em si centralizados textinhos centralizados tá vamos ver aqui tá já resolvemos o problema aí do que cada um tem o seu tamanho tamanho tá centralizado mas agora os textos estão centralizados tá não preciso fazer coisas mais drásticas que isso é a gente só tem um pequeno probleminha aqui né dessa div tá um pouquinho coladinha mas eu não posso dar o margem né porque o margem aqui ele vai dar criar um um espaço em branco aqui né então tem que preencher esse espaço aqui com padding dentro da div então só confirmar aqui então pode ser da seção também né não tem problema seção principal ou essa área de navegação tanto faz tá eu vou colocar na preferir a minha seção principal só pra deixar tudo mais quebradinho aqui opa eu vou colocar o padding bottom vai ser de 10px vamos ver se ele deu um respirozinho já deu um respirozinho legal e é isso que eu quero ok pessoal bom então com isso é matamos a nossa parte de responsabilidade ah só faltou um pequeno detalhe tá aqui no no body eu colocar um min width vai ser de 350px tá como eu programei esses carinhas aqui com 200 e pouquinho tô dando mais um respirozinho de 100 aqui por conta do speed e etc tá pra chegar num ponto aqui ó pra cá ele não diminui mais tá ele vai sempre colocar uma barra de rolagem sem diminuir mais que isso tá obviamente se tiver com celular tem celular que terão configurações um pouquinho menores aí é só adaptar essa parte aqui pra configurações ou pro display ainda menores né e limitar ou alterar o min width por consequência tudo bem mas temos nosso site aqui bem responsivo já tá só fazer pequenos ajustes aí de acordo com os aparelhos telinhas de aparelho celular que alterar a dimensão um pouquinho essa dimensão dos componentes nesse caso da caixa de texto desse cara e desse carinha aqui do menu se for necessário tá ok pessoal bom então é isso terminamos a parte de flexbox em breve voltaremos a nossa parte de back-end pra gente fazer aplicações um pouco mais legais utilizando todos os conceitos de front-end que a gente viu mais conceitos de back-end necessários aí pra fazer a autenticação do usuário pra você poder dar upload de imagens pra você baixar imagens enfim a gente vai evoluir agora um pouco mais no back-end já que a gente tem o nosso front-end um pouco mais evoluído ok então até a próxima